Fala galera, Denogueira de volta, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente tá trazendo uma partidinha de killer, vou tá jogando de pirâmide red, mostrar a composição de perk de hoje Lembrando, quase todos os dias, live, primeiro link na descrição, espero vocês lá Mostrar os perk de hoje Lembre-se de mim, basicamente quando eu golpear minha obsessão com meu ataque básico, eu ganho um stack Pra cada stack a saída demora até 4 segundos a mais pra ser aberta Num total até 16 segundos a mais, a saída demorará pra ser aberta Murmuro amargo, basicamente quando um gerador é concluído Se tiver algum sobrevente num raio de 16 metros do gerador, a aura dele é revelada pra mim por 5 segundos Quando o último gerador é reparado, a aura de todos os sobreviventes é revelada pra mim por 10 segundos Ninguém escapa da morte, basicamente quando o último gerador é feito Se ainda tiver algum totem branco no mapa, se totem se torna de fogo e todos os sobreviventes ficam expostos Guardião Sanguinário, assim que a saída já está aberta Se eu enganchar algum sobrevivente, as duas saídas serão fechadas pela entidade por um total de 60 segundos Aumento consideravelmente a distância da punição dos condenados Então o poder dele fica com uma distância maior E coloquei um memoaduon que faz a mesma coisa aqui Então o poder dele vai ficar com um range muito grande Isso daí é bom, tá ligado? Coloquei aqui umas serpentinas ensanguentadas Pra gente ganhar 100% blood points de todas as categorias Então, partiu! Partiu então Armazenra, gente Isso daqui é uma versão boa do MacMillow Vou colocar um pouco de poder Vou colocar minhas trilhas aqui já, né? Provavelmente a galera está lá naqueles geradores lá do fundo ou aqui pra baixo, tá ligado? Olha a Meg aqui Não passou Não entendi Caraca, mano Opa Tudo bem? Vai dropar? Obrigado Tomou o hit, não dropou Não correu também Acabaram o primeiro gen Não Correu pra cá, beleza Aqui é aberto GG Eu ia usar o poder, só que Toma Dois stacks já do meu perk, né? Basement Pô Aí sim GG, bro Acabaram o gen por aqui Tô fazendo outro aqui Deixa eu danificar Naquele momento que o pop faz falta na build do cara, né, cara? Tão indo lá salvar Eu vou deixar salvar Boa Pegou Boa GG O cara caiu rapidinho Vamos atrás daquele outro ali que acabou o gen Boa Boa Joguei O cara ficou aqui escondido Era a Meg que tava ferida Então tá bom Vamos pro gancho Pro gancho Boa 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 Vamos atrás da nossa queridíssima aqui Cherry De qualquer jeito ela ia cair, não tinha o que ela fazer Desce, será? Ainda tinha Engraçado, né? Os caras tem DS infinito Quando é o cara Acaba em dois segundos Nunca vi isso Vou deixar ela em paz Provavelmente eu não vou conseguir seguir ela agora Ainda mais que agora Aqui Tem gente aqui Beleza Ainda mais que ela pegou distância agora Boa Tomou o hit GG Pulou a janela Eu vou dar a volta já Já vou dar a volta aqui na porta Beleza Vai correr pra cá Agora eu pego Se ela tentar pular a janela Eu pego Ah, não pulou É Foi espertinha Dead hard Boa, garoto Vem cá Vem cá Vem cá comigo Os caras vão conseguir Provavelmente acabar mais um ou dois genses Agora Só nessa brincadeira aqui Que eu fiquei com essa mag Tem que ir agora Correndo pro gerador Eles tão fazendo aquele gerador lá da check Quer ver? Ó Ó a coro... Ah tá A coroinha do... Do bagulho ali Pop agora Ia cantar Salvaram lá também A guria correu bastante É a Kate Ué Ela voltava Caraca Laguei Brabo agora Poxa Kate Você achou que eu nem ia te ver? Eles vão acabar aquele último gerador ali Não tem o que fazer Agora a minha esperança É o meu noedinho, né? Tá bom Derrubei ela rápido Tá valendo Agora a esperança É o meu noed Ou um blood warden da vida Também já ajuda Tem gente aqui já pra salvar Acabar aquele gem Cara, eu direto Eu vi rastro ali Mas eu não vi pra onde que foi a pessoa Tá, falta um gem Na verdade eu pensei que a partida Ia acabar agora Tipo Já era o... Último gem Mas ainda temos mais um gem Ó o coroinha Entregando a guria Beleza, foi Tapinha na obsessão, né? Não, não é obsessão Confundi Esqueci que a obsessão É a Sherry Caraca, não pegou Foi Dead Hard Ou foi impressão minha? Eu beitei ela Bonito agora Ela pensou que ia usar o poder Só fui andando Talvez esteja fazendo E agora Que gerador o cara vai estar fazendo? Primeiro gancho dela Deixa eu dar uma olhada aqui É aqui mesmo Tá ferida Perfeito Boa Eu vou bater naquele gem E depois eu vou enganchar a guria Alguém passou por cima do poder ali Que ideia Do pirâmide Deixa eu ver Menos um Partida já Aí, ó Caraca, errei o hit Ô, louco, mano Ela desviou Jogou bem Jogou bem Pulou? Caraca, eu girei que ela ia pular a janela Caraca, ela voltou Oi O que? Mas o que é isso? Boa O meu noede ativou Beleza Tem gente lá Tem gente cá Vou deixar aquela que tá ferida Mas eu vou aqui no cara que tava aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui O cara já saiu daqui Caraca, mano Eu jurei que o cara ia ficar na pallet, cara Tentar lupar ali na pallet Mas cotilha tá aqui, beleza Ela vai ficar nesse loop aqui Esse loop aqui é muito chato Você vê que eu tô de noede Então minha velocidade vai estar um pouco mais rápida do que o normal Então acho que talvez dê É, vai dar, vai dar, vai dar Vou chegar nela O Lorde Warden vai cantar, né? Falei que ia dar Vou mandá-la pro gancho Em vez de Em vez de usar o A jaula A julgamento final É, eu podia matar a guria, mas De qualquer jeito eu vou matar ela Mas eu podia matar ela com Usando o O julgamento final Vamos descobrir onde é Ó, os dois na saída GG Obrigado Manda pra jaula Cadê o cara? Será que ele vai esperar o Blood Warden acabar? Pra poder ir? Ou vai ficar ali? E agora? Ou vai tentar salvar a guria? E agora? O que esse cara vai tentar fazer? Eu acho que eu vou dar uma camperadinha na saída E ver se ele vai salvar Se ele salvar, nós vamos lá pra cima Que daí ainda tem o Noede ainda Então É, o cara salvou GG Ele salvou Beleza Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Fazer uns rastros aqui Pra ver se eles passam por cima E agora? Será que ele subiu? Desceu? Subiu? Pra onde que ele vai vir? E agora? Se ele foi pra outra porta Talvez não dê tempo dele sair Ou dê, né, cara? Não dá pra gente saber Eu vou arriscar aí, ó Falei, eu vou arriscar e esperar eles aqui Vai, 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 vai Não, não vou chegar até aí, pô Não 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 acredito Ah, mano Não cheguei a tempo Caraca, velho Eu devia ter ficado um pouco mais perto da porta Daí ela ia ser obrigada a ir pra porta Ou senão ia morrer no endgame Mas tá bom No mais, o vídeo de hoje era isso Obrigado que assistiu até aqui Deixe seu gostei E até o próximo vídeo É isso aí Valeu Falou Falou